3, 2, 1 Prepare-se A partir de agora O seu coração vai bater mais forte Iluminação Pra você ver, ouvir TV Weberachá Dando aquele giro esportivo Aquele abraço pra você, galera Tamo junto e misturado Campeonato amador, o bicho pegou E quem foi pra final? Tá lá mesmo a final 2015 2016 escrito nas estrelas Grey e Dinamo Dinamo e Grey Fernandinho, de um lado Campeão de 2015 pelo Dinamo Agora do outro lado Gilberto Monteiro, Dinamo Campeão de 2015 E agora Gilberto Monteiro dirigindo o Dinamo Duas brigas de dois treinadores Inteligentíssimo Que sabe fazer a sua técnica Dentro de campo Montando as suas equipes Fazendo as suas estratégias Confira aí Tudo o que aconteceu hoje No campeonato amador 2016 Primeira divisão Entre as decisões entre Grey e Jeff Dinamo e Tigrão Confira os melhores momentos Os lances Os problemas que tivemos As expulsões Confira tudo isso Na sua TV Web Arachá A TV que você vê Na palma da sua mão Confira aí A mais gostosa da internet No seu giro esportivo Pra você TV Web Arachá Repórter Região Confira aí galera A mais gostosa da internet A t斯r A mais gostosa da internet metal A mais gostosa da internet A mais gostosa do contra-naji A mais gostosa do contra-n Duygusal O que é isso? 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 O que é isso?